Finalmente o Silence chegou! Galera, vocês pediram muito a atualização de Doors Butch Kawaii com novas entidades e agora nós temos o Silence dentro do jogo, beleza? Pra vocês verem, eu coloquei essa tela aqui no começo, que é o update das entidades aí, o olho já tinha saído um tempo atrás, mas agora chegou o Silence, beleza? Eu vou explicar um pouquinho pra vocês aqui como que ficou. Então a cada 15k, quer dizer, quando o jogo chegar a 15k de likes, eu vou colocar uma nova entidade. Eu já coloquei aqui no lobby, olha aqui pra vocês verem, uma plaquinha dizendo que quando o jogo chegar em 15k de likes, uma nova entidade vai chegar, beleza? Então mano, já chega lá no jogo, já deixa o like lá pra dar aquela fortalecida, beleza? E aqui tem mais algumas coisas explicando como que vai funcionar, que você pode encontrar o Silence dentro do jogo. E hoje, o Lima Mosca que está aqui comigo. Olá Lima! Olá! Tô aqui rodando na placa pra ver se você vem mais um monte. A gente vai tentar encontrar o Silence nessa partida, beleza galera? Tá preparado, Lima? Eu tô. Você sabia desse burlo aqui? Que burla, que burla? Cadê? Que burla? Se você ficar rodando na plaquinha aqui, já tem maior chance de aparecer o Silence? Meu Deus, então calma, deixa eu rodar aqui, mano. Pera aí, vou rodar aqui, vou rodar, vou rodar. Quantas vezes a gente tem que rodar, Lima? Fala! Não sei, eu já rodei um monte já. Meu Deus, eu já tô ficando tondo já. Vamos logo, vamos. Bora, bora, vamos um 12 players então pra virar bagunça. Vem, 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 vem. Vai, 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 entra, eu entrei, eu entrei, eu entrei, conseguiu entrar. Eu entrei, eu entrei, eu entrei. Bora, bora, vamos lá. Galera, seguinte, agora é a hora de vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. E eu também vou falar aqui pra vocês, se vocês têm ideia de alguma entidade nova que vocês querem adicionar no jogo, deixa aí nos comentários, beleza? Deixa o nome dela e como que seria a mecânica dessa nova entidade. Bora, a galera já tá aqui, ó, mas já tá todo mundo apertando um sino aqui, ó. O sino pequenino, o sino de Belém, mano. Bora. Esse sino tá quebrando, velho. Tá quebrando. Mano, já vou comprar uns negócios aqui. Mano, eu vou comprar um crucifixo aqui também, mano. Galera, deixa aí nos comentários, é só eu que tenho pena de gastar meu dinheirinho. Ai! Eu fico juntando. Mano, eu tinha 15k, eu tô com 2k e 800 agora só, mano. Você fica gastando em todas as partidas. Mano, eu sempre pego e eu sempre morro e nunca consigo usar meus itens, mano. Você tá com... Olha, achei um isqueiro aqui já, mano. E já tomaram o glitch, já, velho. Já, eu acho que tem um cara FK, mano. Eu tô achando que aquele cara ali, ele tá FK, mano. Ai, corre. O cara tá FK, se ele acabou de entrar na partida, não tem nem dormir muito porque a gente entrou. Às vezes não carregou pra ele ainda. Ah, tadinho, tadinho. Às vezes tá jogando em mobile ou tá jogando num computador um pouco mais fraco, aí demora pra carregar. Certo. E aí, como é que vai aparecer o Silence? Fala pra gente, porque eu não faço a menor ideia. Então, o Silence, a mecânica do Silence ali, mano, é muito da hora. Olha, olha aí, cuidado. Ai, uai, abaixa, 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 olha pra baixo, olha pra baixo. Deixa eu aumentar um pouco o meu som aqui, porque eu nem escutei ele aparecendo, mano. Eu também não, o cabelo do Goku aqui tá me atrapalhando. Mano, também olha o tanto de gente, mano. Olha o tanto de... Ninguém morreu até agora, hein, mano? É verdade. Ninguém morreu até agora, velho. Olha, quanta gente, velho. Tá maluco. Bom, basicamente, a mecânica do Silence, ô Lima, é parecida com aquele negócio da batatinha frita 1, 2, 3. Oh? Porque é assim, quando o Silence aparece, ele vai aparecer no meio da sala, igual o Wires aparece. Você abre a porta e ele vai aparecer. Só que aí, o que que acontece? Quando ele aparecer, ele vai aparecer dormindo, porque ele é o monstro do silêncio. Ele quer que você faça silêncio pra não acordar ele, beleza? Entendi. Aí, ele vai tá dormindo, e aí você pode andar enquanto ele tá dormindo. Aí você vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, só que aí ele vai acordar do nada, aí vai ficar com os olhos arregaladão e olhando pra você. Só que aí, na hora que ele acordar, você tem que parar de andar, porque senão ele vai te matar. Então, ai, nossa senhora, o que é isso? Ai, foi glitch, eu pensei que era ele já, de olho aberto. Meu Deus, mano, eu também tomei o maior susto agora, véi. Eu pensei que era ele, eu até parei na porta. Nossa senhora, mano, todo mundo morreu, mano. Morreu duas pessoas ali, acho, pelo glitch. Mano, que isso? Eu tomei um susto agora, véi. Eu também. Mas é difícil de achar o Silence? Mano, ele é um pouco mais raro que o olho. Ó, a gente encontrou o olho agora, então, eu acho que a chance do olho aparecer é três vezes maior do que o do Silence aparecer. Dizendo aí que a gente encontra, na partida, uns dois, três olhos, eu acho que a gente vai encontrar uns dois, três olhos, até a porta de número 100, e pelo menos um Silence. Ele é um pouco mais raro, porque ele é uma entidade mais rara, né? Então, é normal. E a sala dele é grande? Não, a sala dele, ele pode aparecer em qualquer sala. Ah, tá, entendi, entendi. Ele pode aparecer em qualquer sala, ele aparece igual o olho aparece, entendeu? Paradinho ali, né? É. Não vou chegar pra cá, não. Bora, 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 bora. E galera, seguinte, quando bater 15k o jogo, então, mano, vai lá na tela do jogo, se você tá jogando pela Xbox, pelo mobile, ou pelo computador, vai lá e deixa o seu like. Porque assim que bater 15k, tem mais um Entrist, mano. Ai, mano, eu vou morrer. Vou segurar o crucifixo, pra não deixar ninguém morrer, mano. Vai, mano. Ai, mano. Quê? Quê? Morreu um monte de gente. Mano, você viu o que aconteceu? Eu tava aqui e eu voltei e ele passou pelo crucifixo na hora que eu voltei, mano. Não deu tempo de usar o crucifixo na galera. Ah, não, mano. É, galera, sinto muito, mas vocês morreram. F demais, mano. F demais, velho. Não, mano. Morreu muita gente, velho. Eu me escondi lá atrás, então eu fiquei safe. Mano, eu ia usar o crucifixo, mas não deu, mano. Ele passou pelo crucifixo bem na hora que eu passei pela porta, velho. A gente se encontrou. Agora vai, agora eu vou usar o crucifixo. Quero só ver, eu vou até ficar aqui na frente. Eu vou até voltar aqui, ó, mano, pra pegar ele nessa sala aqui. Boa! O que é isso? O que você assustou aí? É com esse grito dele. Meu Deus do céu. Eu tomei um susto. Foi do nada. Deixa eu me assustar, eu posso. Bora, a gente já tá em qual sala já, mano? Já tamo na sala número 30, mano. 30. Já a gente vai enfrentar o Siki. Ó, eu vou usar aqui, ó. Acharam? Ah, esse achou, né? Boa, abre aí, então. Toca a chave, toca a chave. Ah, menininha tá calando aqui. Bora, sala vermelha, GG, galera. Uma sala antes do Siki. Mano, que sorte, galera. Bora, eu vou fazer essa daqui já da esquerda aqui, ó. Aí, boa. Já fiz a primeira aqui, hein, mano. Achei o Timote. Vou pro player nessa daqui, hein, mano. Achei a parte do crucifixo. Cadê? Achou? Eu achei uma parte, boa. Já fizeram essa daqui? Boa. Nossa, cuidado pra não morrer aí, mano. Nossa, ninguém fez essa ainda? Ai, mano. Eu vou fazer essa daqui. Calma aí. Ai, meu Deus. Pera aí, moço. Sai da frente dos botões, senão eu não vou conseguir ver. Falta só uma. Falta só essa daqui, ó. Acho que é do botãozão aqui, ó. Vai, é qual? É, eu não sei. O menino tá em cima. Ai, meu Deus. Sai de cima, menino. Sai de cima, moço. Sai de cima. Eu vou olhar bem pra cara dele, decorar a cara dele. Ó, um, dois, três aqui. Tá, beleza. É esses daqui. Esse, 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 esse. Esse e esse. Ai, boa. Ai. Tomei de choque. Eu acertei. Você apertou errado. Boa, boa. Ó, vou colocar. Um, dois, três e... Voilá. Boa, peguei o meu crucifixo. Eu tenho o crucifixo. Bora, bora, bora. Será que a gente consegue parar o SIC e voltar pra pegar o crucifixo? Sim, sim. Dá pra fazer isso, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer agora. Deixa que eu faça, deixa que eu faça. Mas pera, ó. Fala pra galera. Fala. Não corre do SIC, mano. Tem que falar pra galera. Não corre do SIC. Não corre do SIC, mano. Será que a galera vai correr? Pera. Senão eles vão dar glitch na gente. Eles vão dar glitch na gente. Calma, 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 calma. Vai. Eu morri. Ah, mano. Você entrou na sala depois que ele já tinha passado, Lima. Nossa, eu vou tomar glitch. Eu vou tomar glitch. Ah, não pararam ele? Eu parei. Eu parei, mas não deu pra voltar. Ah, mano. A galera tá fechando a porta. Sim, eu ia voltar pra sala vermelha, mas abriram e deram glitch na porta vermelha. Ó, gente. Ah, mano. F demais, velho. Ah, mano. Nossa, eu gastei dois crucifixos já, velho. Ah, mano. Eu tô triste. Ai. Tomou glitch? Eu tô glitch, mano. Pra cá, Lima. Pra cá, pro outro lado. Tô indo, tô indo. Nossa, mano. Esse cara aqui, ó. Ele tá fazendo speedrun. É aquele cara que tava em cima dos botão, mano. Ele tá trolando nós, mano. Vem cá, vem cá. Eu vou decorar tua cara, meu irmão. É o Doors Funk, ó. Eu vou decorar sua cara, meu parceiro. Tomara que o Rush assombre sua vida. Ah, mano, cadê? A Ambys persegue em todas as partidas de Doors. Tadinho do cara. Ih, mano. Tinha que achar a chave. Eu não achei. Você achou? Achou. Eu tenho um lockpick, qualquer coisa. Tá bom. Bora, bora, bora. Cadê o Stiles? Agora se esconde, que eu tô sem crucifixo. Ele tem crucifixo. Vamos ver se ele vai ajudar. Quem? Ele não ajudou. Mano, ele tá trolando. Ai, é o Death. É o Death. É o Death. Ai, eu vou morrer. Eu estou com ódio desse menino. Boa. Foi ele que usou, foi você? Eu não sei não, tô morto. Você morreu. Pode sair, porque já salvaram o Death. Salvaram o Death? É, salvaram. Você tá ao vivo. Vem, moça. Vem, moça. Corre. Mas tô achando que o menino morreu. O menino morreu! Bem feito. Só tá eu, você e a menina agora. Vai, vai, vai. Vai, Silice aparece. Silice. Cadê? Tá na hora de Silice aparecer. Será 50, galera? Agora é... O quê? Ai, mano, piscou. Pera, 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 pera. Nossa, aconteceu tudo agora. Pera, pera, pera. Mano, apareceu outra sala cinquenta... Não, calma aí, outra sala vermelha. Apareceu a sala vermelha, apareceu tudo, velho. Como que vai funcionar? Acho que a próxima sala é a sala cinquenta. Não tem problema. Ela, a gente... Era troll, era troll. Ó, a próxima sala é a sala cinquenta. Então, a gente vai pro Figury e na hora que a gente volta, a gente volta na sala vermelha. Ah, é? É. Ai, é bom. Ele ainda tá de Natal, eu tenho que tirar essa atualização de Natal. Bora, bora, vamos fazer Speed Run, vai. Boa, três, quatro. Boa, 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 boa. Cinco. Seis, sete. Que isso, oito. Mano, que isso, estamos indo muito bem, mano. Mas é pro player. Nove. Mano, deixa eu ver se tem alguma aqui em cima. Eu tô aqui, Marcelo. Mano, não tem nenhuma aqui em cima, acho que tá aí embaixo. Ah, não, tá aqui, achei. Pronto, só abrir. GG, mano. Bora, agora é só passar. A menina já foi, velho. Vem, a gente tá te esperando, Lima. Tô indo. Ai, mano, mais uma sala vermelha, mano. Que da hora, velho. Aqui, vamos, vamos, bora, 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 bora. Cadê a sala vermelha? É aqui, ó. Uhul, sala vermelha, galera. Bora, bora, bora. Mano, só falta a gente achar o... Aí, boa. Só falta a gente achar o... O Silence, velho. Ah, mano, eu quero achar o Silence. Boa, achei o Crucifixo. Ai, o Timothy, mano. Ixi, tomou choque aí. Eu vou morrer, eu vou morrer. Mano, eu tô com duas partes. Ué, coloca lá. Você morreu. Morreu. Ah, mano, não acredito, velho. Volta. Eu não consigo pular ali, velho. É muito difícil. Mano, é só pular aqui, ó. Você vem por aqui, ó. Pula aqui. Pula aqui. Aí, ó. Ó. Sem tomar nenhum choquinho. Ah, eu tomei. Ixi, falta mais uma parte, mano. Aí, boa, 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 boa. Cadê? Cadê a moça? Let's go! Cadê a moça? Aí, boa, boa. Pega o Crucifixo. Pega o seu Crucifixo. Ela pegou já. Ela pegou. Boa, 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 boa. Vamos lá, Silence, apareça. Ai, meu Deus. Opa, pera, pera, pera. Vai, destrói e pega outro logo. Para, para. Ah, é verdade. Boa, 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 boa. Você já destruiu. Volta, volta e pega. Volta e pega. Volta e pega. Volta e pega. Pega ali, meu. Pega ali, meu. Pega ali, meu. Vai, 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 vai. Volta, 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 volta. Volta que ela vai te dar glitch. Vai. Vai. Nossa, quase ela te deu glitch. Ela esperou, ela esperou. Ela esperou. Ela está sendo fofinha. Está sendo fofinha. Ela é fofinha. Olha essa como que ela é fofinha. Bora. Vamos vir para cá. Meu Deus, mano. Será que não vai vir o Silence nessa partida, velho? Eu quero ver o Silence. Se eu te contar quem é essa menina, você não vai acreditar. Ah, não. Não é ela. É a Lauvi de novo. Meu Deus do céu, mano. Nossa, mano. Que legal, velho. Todas as vezes ela está aparecendo no vídeo, mano. Olha ela aqui, olha. Ela está sorrindo. Ela está muito feliz, velho. É muito gente boa, Lauvi, mano. Galera, para quem não sabe, eu acho que ela é youtuber e eu acho que ela também tem um canal no YouTube, tá, mano? Será? Ela podia falar com a gente, né? Mano, vamos pesquisar depois, né? Depois eu vou ver se ela tem um canal mesmo, mano. Se ela tiver, galera, vai lá e deixa o like no canal dela, hein, mano. Deixa o like. Bora, bora. Estamos na... Ó, 59 já, mano. Não é possível, mano. Será que não vai vir esse bicho, não? Nossa Senhora, velho. Eu estou. Eu quero ver ele. Eu perguntei para ela se ela tem canal. Cadê? Eu não sei se ela vai responder que ela está jogando. Sim, Lima, lá ela respondeu, mano. Que da hora. Mano, que legal, velho. Qual é o seu canal? Mano, cadê, velho? Eu não consigo achar o Silence. O nome do canal é o meu nick. É Lauvi. É Lauvi mesmo. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Cadê o Silence? Ah, mano, o Silence não quer aparecer. Mano, não está aparecendo mais nem o Ayes, mano. Nem o Silence. Será que a gente tem que ficar em silêncio para ele aparecer? Vou ficar assim, ó. Não, não fala nada, não fala nada. Tem que falar baixinho porque ele está dormindo. Não, não pode nem falar. É, tem que falar assim. Então, bem baixinho para ele não escutar a gente. Se não, a gente vai acordar e ele vai ficar bravo. Ele vai matar. Não, 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 não. Acorda, o Silence aparece. Apai. Ah, mano. Ai, tomara que eu não seja o A60. Vou me esconder. Depois eu já morri. Ai, eu tenho um, eu tenho um, é verdade. É o Rush. Boa. Toma. Tchau, Rush. Tchau. Mano, não é possível, velho. Não, não, tem que vir, mano. Antes da porta número C. Ih, peraí. Ai, eu vou tomar glitch. 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 Au! Não, eu estou parado esperando vocês. Boa, 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 boa. Bora, 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 bora. Que porta que a gente está? 70, mano. Estará 72. Antes da porta número C, nós temos que encontrar o Silence, mano. Não é possível que nós até a porta número C não encontre o Silence. É verdade, é verdade. Nem o Aias a gente está encontrando mais, mano. Estou ficando triste, hein, mano. Ah, cadê você? Mas é normal, galera. Não achar assim, não. Porque imagina, toda sala que a gente passar, não vai aparecer no monstro. Tem que ser raro também, né? Senão não tem graça. Ai, meu Deus. É verdade. Tipo, agora tomei o Timothy. Ai. Nossa, vamos esconder. Entrei na armada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passou, 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 passou. Mano, eu estou com o crucifixo, velho. Eu acho que eu vou ficar com ele na mão. Cadê? Vocês estão aí? Você está aí? Eu vou abrir aqui. Não tomou grite, não, né? Não, estou aqui. É com o seu lado. 77 já. Mano, que isso, velho. Cadê a Lau? Vamos, Lau. Vamos, Lau. Ai, mano. Mano, não veio mais nem Aias mais, né? E ela joga bem também, né? Mano, ela joga muito bem, mano. Todas as vezes que a gente gravou com ela, ela não morreu, velho. É verdade. Ela está mandando muito bem, velho. Olha, ela ainda está com o crucifixo dela. Ela não gastou, mano. Eu sei. Ah, vamos, 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 vamos usar outra. Ela não vai gastar agora, não. Eu vou usar aqui, ó. Não, não gasta agora. Deixa para o A60, para os outros. Ai, meu Deus. Vocês estão correndo muito rápido. Ai, eu vou tomar glitch. Vai não, vai não. Ai. Ai. Ai, que tenso. Ai, que tenso. Ai, que tenso. Ai, ele está vindo. Ah. A música é a mão de ti, né? Ah, mano, não deu, mano. Eu ia morrer. Eu tive que gastar. Tudo bem. A gente entende. A gente entende. Boa, boa, boa. Vamos correr, vamos correr. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Muito bom, muito bom. Vamos embora, menina. Bora, moça. A gente vai conseguir chegar agora. Moça Lauvi. 88 já, mano. Eu pesquisei o canal dela aqui. É Bolinha, Lauvi, Bolinha. Ai, vamos Lauvi. Lauvi, Bolinha, Bolinha, Lauvi. Bolinha, Bolinha, Lauvi. E Lauvi também é o nome de um cantor. Ó, achei a chave. Será que ela é cantora? Você é cantora, Lauvi? Eu acho que ela é cantora. Ela está com o sorriso de quem é cantora, não está? É verdade. Ai, meu Deus. A gente vai chegar na porta de número 100 e não encontrou o Silence. Eu não acredito, velho. Nossa, que raridade, velho. Bom, mas já deixa nos comentários também. Ai, encontrei o Glitch figurinha. Glitch figurinha. Já deixa nos comentários também, galera. Se vocês já... Opa, opa, opa. Opa. É o olho. É o olho, galera. É, galera. Deixa aí nos comentários se vocês já encontraram as entidades, né, mano? Ixi, mano. Sim. Bula, 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 bula. Nossa senhora, mano. Ele passou quebrando tudo, velho. Fiquei vivo. Vem lá, ouvir. Vem lá, ouvir. Vem lá, ouvir. Ah, sala 98, bugou. 99 já, mano. Que isso, velho. Eu não acredito. Sala número 100, velho. Não, mano. Não. Ai, agora, bugou. Agora ele vai aparecer. Agora ele vai aparecer. Confia. Quem confia digita um. Quem não confia digita capa, cap, 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 cap. Abre a porta, ela tá com a chave. Ela tá com a chave já. Ela já achou, ela já achou. Abre a porta. Ai, meu Deus do céu. Eu quero encontrar o Silence. Eu tô com medo, mano, dele aparecer e a gente já tomou a dano logo na hora que ele aparecer. Ainda bem que eu usei Band-Aid, usei Band-Aid ainda agora. Não, mas ele... Ele, ele... Ah! Ow, ow, ow! Ai, 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 ai! Fica parado, fica parado, parado, parado. Pode olhar pra ele, né? Olha que da hora o Silence, galera! Ó, não pode andar, mano. Se andar agora, ele mata. Se andar agora, ele mata. Eu não vou andar. Eu não vou andar. Agora pode andar, agora pode andar. Calma, calma, calma! Calma, não abre! Não abre. Ai, nossa. Eu vou andar pra ver. Anda, anda. Ah, ele morreu! Eu vou falar pra ela. Não abre a porta. Não abre a porta. Calma, eu quero mostrar. Calma, Lima, não se mexe! Não se mexe. Galera, seguinte. Olha como que funciona a mecânica do Silence. Ó, ele tá dormindo, eu posso me mexer, tá vendo? Só que se eu não tiver na visão dele, eu posso continuar me mexendo aqui. Ó, ele tá acordado lá e eu tô me mexendo, só que eu não tô na visão dele. Se eu tiver na visão dele e eu me mexer, ele vai me matar. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ele vai tá dormindo, ó. Agora, na hora que ele acordar, ó, eu vou continuar andando, ó. Ó, 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 ó. É tipo batatinha preta, um, dois, três, ó. Ó, viu? Olha que da hora, mano! Ah, não, mano! Ficou incrível o Silence, velho! E quando ele abre o olho, ele ainda dá um tempinho pra você parar. Então, tipo, não é na hora, ó. É, é, não é na hora, na hora. Quer ver, ó, galera? Ó, quer ver? Ele vai dormir, ó. Dormiu. Bem dormido. Bem dormido. Bem dormido. Bem... Aí, dormiu, ó. Anda, 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 anda. Ó, hora que ele acordar, ainda vai ter um tempinho, ó. De um segundo, mais ou menos, ó. Viu? Parei. Viu? Tá? Então tá fácil. Vai, Lima. Tá easy, vai. Tá bom, tá bom. Tá bem legal. Tá easy essa mecânica dele, mano. Então, vocês têm que tomar cuidado, galera. Quando o Silence aparecer, ó, quando ele estiver dormindo, vocês podem se mover, beleza? Normal, andar normal. Ele acol... Opa! Parou. Ó, você viu que o Lima ainda andou um pouco mais do que eu e não morreu, mano. É verdade. Agora, Lima, vai pra lá, ó. Fica andando ali, ó. Pode ficar andando ali onde ela tá, ó. Que ele não vai te ver ali, ó. Mas calma, espera ele dormir primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó. Ó, pode ficar andando, pode ficar andando, ó. Andando, 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 ó. Ó, ó. Olha lá, o Lima não morreu, olha lá, ó. Tá vendo, galera, ó? O Lima não morreu, ó. Olha que da hora. Andou. Oxi. Oxi. Eu achei um bug. Ele achou um bug, velho. Olha isso. Ai, meu Deus. Você foi pra lá. E, ó, quando eu abrir a porta, abre a porta aí. Vai, Lima. Olha lá, abriu a porta, ele já some, viu, galera? Então, essa daí é a mecânica do Silence. Eu vou ver que bug foi esse aí que ele descobriu. Ficou de mexer de arrumar bug aqui no meu jogo, né? Então, é isso. O Lima é descobridor de tudo, galera. É de burla, é de bug. Então, é isso, galera. Esse daí é o Silence. Deixa aí nos comentários a uma nova entidade que vocês querem ver aqui no DoorsBudKawaii. Se vocês quiserem criar também, deixa aí nos comentários a mecânica, o nome. E manda a imagem dela no meu e-mail, no meu Instagram, no meu Twitter, de qualquer jeito. Beleza? E eu tomei um glitch. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, já deixaram seu like. Aqui do lado do Sino Mais Dois, de Roblox, na descrição. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou! Tchau!